Uma história de força de vontade e superação. Este é o Richarles, de 18 anos. Ele nasceu com deficiência nos membros superiores. A falta dos braços ele compensa nas pernas. E assim ele vive uma vida normal para um rapaz da idade dele, fazendo tudo o que gosta. Além da deficiência nos braços, ele também tem um encurtamento na perna esquerda. 6 centímetros a menos que a direita. Outra barreira que ele tira de letra. O Richarles gosta de música. Há mais de 10 anos começou a tocar violino. Ele nunca se sentiu prejudicado pela falta dos braços. Pelo contrário. A adaptação foi eu que fui pegando o violino e fui vendo a melhor forma que eu tinha para tocar. Desde o fim do ano passado, ele trabalha neste clube de tiro, na parte administrativa. Ele é bem disciplinado, né? Não foi assim... Ele conseguiu transformar uma pequena limitação que ele tem exatamente nisso. Disciplina e certeza do que ele quer. E não tem colher de chá para ele, não. O Richarles é tratado como uma pessoa normal, como todos os demais funcionários. As limitações dele não impedem de ele ser cobrado do mesmo jeito. O horário de saída e chegada é o mesmo. O trabalho dele é cobrado de uma maneira especial, por quê? Para que outras funções sejam atendidas, precisa partir dele. Então, ele precisa liberar todas as certidões para que os outros documentos sejam liberados. Então, se ele atrasa, a gente vai cobrar dele, porque o outro funcionário também tem a necessidade de terminar o trabalho dele. Para mostrar que não é só conversa, não, a gente vai mostrar aqui agora como é que é a rotina do Richarles. Aqui, ó. Ele usa o celular, como todo mundo ali, às vezes para pegar um documento e tal, e vai usando o computador com os pés aí também. Isso aqui a gente está lançando o nome de um filiado no Shorthouse, que é o site onde a gente põe o nome de todos os filiados. Filiados ao clube, né? Você está lançando aí, de acordo com as informações dele, está colocando no sistema, é isso? Isso mesmo. E o computador, você usa, pelo que eu estou vendo, não é nem um pouco adaptado, não, é um computador comum. Não, é um computador comum e aqui nós estamos trabalhando firme e forte. Você só coloca ele mais baixo, claro, né, para ficar ali na altura dos pés, e você enxerga a tela nessa distância, porque eu não enxergo mais não nessa distância. A gente, de vez em quando, a gente dá uma falhada, mas enxerga. E aí você trabalha num ritmo mais devagar, normal, como é que é? Eu trabalho um pouco mais rápido para acelerar. Um pouco mais rápido? É, tem que ser. Só, rapaz, realmente ninguém segura você não, homem. Um pouquinho. E o violino? Mais recente, surgiu uma paixão um tanto diferente. O tiro esportivo. Olha só, ele faz tudo o que um atirador esportivo tem que fazer. O Matheus é o instrutor dele. Ele é um cara bastante disciplinado, que respeita, que segue todos os parâmetros de qualquer atirador normal. Ele é um moleque exemplar, que chega lá, manuseio totalmente normal, como qualquer um. No momento, a gente faz treinamento mais só com arma curta, né? Que é pistolas, revolver, mas o manuseio dele, ele faz toda a checagem, né? Que a gente faz uma checagem do armamento limpo, ele alimenta, carrega e efetua disparos. E ele é um bom aluno. É um bom aluno. Excelente. Por enquanto, eu tô iniciando o curso de direito e mais pra frente é pegar firme nos estudos. Quer ser delegado de polícia? Delegado de polícia. Por quê? Ah, é que eu vejo muita série policial, muito firme. E eu gostei. Sigo alguns delegados no Instagram. Mas vamos repetir essa entrevista aqui com o doutor Richard, delegado? Vamos. Com fé em Deus. Com fé em Deus. Com fé em Deus.